Com as novas TVs Série J, conectar a seu smartphone ficou muito mais fácil graças à função Conexão Rápida. Em seu smartphone Samsung com essa função, acesse a Conexão Rápida pela barra de notificações. Então, escolha sua TV na lista de dispositivos encontrados. Agora, para utilizar o Screen Mirroring, toque na opção Aparelho Imóvel para TV. O seu smartphone irá se conectar à TV e começar o espelhamento de tela pelo Screen Mirroring. Você agora pode utilizar normalmente seu smartphone para jogar, ver vídeos e fotos ou navegar pela internet e ver tudo na TV. Para desconectar o Screen Mirroring, abra a barra de notificações e toque na notificação do Screen Mirroring. Depois, toque em Desconectar e o Screen Mirroring será desativado. Uma nova função muito interessante na Série J é a possibilidade de utilizar o Screen Mirroring inverso. Agora, no Conexão Rápida, se você escolher TV para aparelho imóvel, o Screen Mirroring será ativado. Porém, a imagem da TV será enviada para o smartphone. E assim, você pode assistir a TV em outros cômodos da casa e controlá-la através do controle remoto do Screen Mirroring. Experimente utilizar o seu smartphone com sua TV Série J e entre no Mundo Conectado do Internet das Coisas. Nos vemos no próximo vídeo! E assim, você pode assistir a TV Série J e 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 a TV Série J.